Muito bom dia! Esta é a Rádio Frida Rock. Hoje, 25 de maio de 2023, está entrando no ar mais um novo programa. Com música, cultura, convidadas e convidados especiais. Mulheres no Ar, um programa feito por elas, para elas. Eu sou Cláudia Machado e temos um encontro marcado nas quintas-feiras, a partir do meio-dia. Agradeço a confiança da incrível equipe da Rádio Frida Rock. E nós vamos chamar a Eterna Rainha do Rock para nos proteger. Deus me proteja da sua inveja. Deus me defenda da sua macumba. Deus me salve da sua praga. Deus me ajude da sua raiva. Deus me imunize do seu veneno. Deus me poupe do seu fim. Deus me proteja da sua inveja. Deus me proteja da sua inveja. Deus me defenda da sua macumba. Deus me salve da sua praga. Deus me ajude da sua raiva. Deus me imunize do seu veneno. Deus me poube do seu fim Deus me acompanhe Deus me ampare Deus me levante Deus me dê força Deus me perdoe por querer Que Deus me livre e guarde de você Deus me acompanhe Deus me ampare Deus me levante Deus me dê força Deus me perdoe por querer Que Deus me livre e guarde de você Deus me perdoe por querer Que Deus me livre e guarde de você Deus me livre e guarde de você Deus me livre e guarde de você Que Rita Lee nos proteja com a sua canção Reza Você está ouvindo a rádio Frida Rock E este é o programa Mulheres no Ar Hoje nós teremos duas convidadas especiais A atriz Angela Dippe Num bate-papo descontraído Sobre o espetáculo Da puberdade e menopausa Onde ela compartilha Seu ponto de vista Sobre questões femininas Que interessam a todos E no momento Dica das Gurias Teremos a escritora Fátima Farias Com o livro Santas de Casa Onde a autora transforma momentos Da infância e da adolescência Em fragmentos descritos em prosas Diálogos e deliciosos versos Fica comigo e não perde Mas antes de passarmos para as nossas convidadas Eu gostaria de dizer que hoje é um dia festivo para mim Pois a minha amada mãe Araci Está completando 89 anos E quem também está de aniversário É o restaurante e churrascaria Santo Antônio Você sabia? É a primeira churrascaria do Brasil E o melhor filé de Porto Alegre E eu quero te fazer um convite Passa lá para tomar uma taça de espumante Essa data é muito especial O endereço é na elegante rua Doutor Timóteo Número 465 Parabéns demais A minha mãe e ao seu Jorge E toda a equipe do restaurante e churrascaria Santo Antônio Eu separei um parabéns a você bem especial Tchau! 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 Esta é a versão do Lucas Silveira e eu desejo um feliz aniversário para todo mundo que está de aniversário hoje e em todos os lugares E agora, nós vamos ficar com as nossas convidadas. Rádio Frida Rock, uma rádio totalmente empoderada. Rádio Frida Rock. Aqui, um pequeno vídeo de homenagem. Hoje, nós estamos aqui para apresentar Angela Dipp. Atriz, comediante, bailarina e escritora. É gaúcha de São Borja. No teatro, já trabalhou com os diretores João Falcão, Cacá Rossetti, Gabriel Villela e Mário Bertolotto. Entre outros. Na televisão, ela é sempre lembrada pela personagem Penélope, do programa Castelo Rá-Tim-Bum, da TV Cultura. Acumula participações em novelas e séries, na TV aberta e no streaming. Atualmente, apresenta a comédia da puberdade à menopausa. Atualmente, com 61 anos, Angela garante que o texto se comunica com todas as faixas etárias. Com tintas autobiográficas e muito humor, o espetáculo é uma mistura de stand-up, comedy e palestra. Apresentando ao público as diversas fases da vida de uma mulher, da puberdade à menopausa. A abordagem é pessoal, mas embasada em informações científicas e históricas, que vão pontuando o texto, sempre com muita irreverência e desmistificando temas que ainda hoje podem soar como tabus. Ângela Dipp, a gente agradece demais a tua participação aqui no programa Mulheres no Ar, no nosso Momento Cleóprata. Adorei! Ai, querida! Depois eu quero esse videozinho aí para mim, gostei muito. Porque estava querida demais. Bom, eu já começo perguntando assim, Então, eu diria que esse teu espetáculo, a tua peça, poderia ser considerada uma autobiografia? Sim, poderia. Porque eu vou falando desde o meu nascimento, até com questões que a minha mãe falou, com questões do meu pai, de sempre querer um menino e eu ter vindo menina. Da época que eu nasci, do dia que eu nasci, 10 de dezembro, que é o dia do palhaço, que é o dia da Declaração dos Direitos Humanos. Aí, a questão da menstruação, que na época que eu nasci, menstruação, na época que eu nasci, não, na época que eu menstruei, né? Menstruação era um tabu e continuou sendo por um bom tempo. Era uma época que ainda não estava, não tinha esses conceitos de tensão pré-menstrual, não existia esse negócio de TPM, né? Você estava começando a falar sobre, na época era considerado mimimi, né? E aí, depois, eu vou para... Eu nunca gostei, por exemplo, de ficar menstruada, vou contando, depois, eu nunca quis ter filhos, aí eu acabei fazendo fertilização in vitro, falo sobre isso, a questão da maternidade, e aí termino no envelhecimento. Então, é uma coisa do... Como eu falo, né? Eu já tive 10, 20, 30, 40, 50 e agora 60 anos. Então, eu tenho lugar de fala para falar dessas idades todas, né? Não posso falar de uma mulher com 80 anos, 90, 100, mas até os 60, eu conto, a partir da minha experiência, eu falo sobre essas idades e eu sinto que tem uma super identificação na plateia, né? Tanto das mulheres mais jovens quanto das mais velhas, né? Isso, aí eu selecionei algumas cenas do espetáculo, assim, para depois a gente poder comentar outro dia. Enfim. Mas, respondendo a tua pergunta, sim, é uma... Eu falo que é a minha aventura hormonal, né? Vou falando de coisas... E aí, no meio disso, coisas que eu estudei, coisas que eu experimentei, pesquisas que eu li, né? Para ir sempre com muito humor, né? Porque eu sou uma pessoa que tem o humor dentro de mim, né? Vejo as coisas sempre com muita alegria, com o lado absurdo das coisas, tento tirar partido disso para ter uma vida mais leve, mas acho que eu já nasci com essa coisa palhaça mesmo. Então, fica um espetáculo interessante, porque tem a questão do conteúdo, tem a questão das experiências vividas por mim, e as pesquisas, os estudos, a respeito dessas coisas que eu elenco. É, eu vi que tem, assim, dados científicos, dados históricos, enfim. É, tipo assim, eu falo assim, eu cheguei em 1961 junto com os Beatles e a Minissaia, né? Nasci no dia 10 de dezembro, no mesmo, em anos diferentes, nasceram Clarice Linspector, Luma de Oliveira e Cássia Heller. E eu me considero um remix dessas três personalidades. O que mais? Enfim, aí vou falando. Eu poderia ter vontade de falar até mais, né? Mas aí ia ficar um espetáculo muito grande, assim. Porque os anos 60, tanta coisa que... A consolidação do poder jovem, né? Uma coisa que esses dias eu estava pensando. Eu nasci numa época em que estava se consolidando, porque uma coisa começou lá pelos anos 50, e depois com o movimento hippie, com a questão da contracultura, o poder jovem, né? E agora a gente está consolidando o poder da mulher madura, né? A gente fala de menopausa, a gente assume os grisalhos, a gente fala da importância, da questão da longevidade, que agora a ciência é uma mulher de 60 anos, é diferente de uma mulher de 60 anos na época da minha mãe. Então, tem um pouco isso, assim. Eu vejo que tem essa consolidação do poder do grisalho, assim, né? Apesar de eu não assumir os meus. Não, e nem eu os meus. Não, ainda não. Esses dias eu estava tentando, eu pensei nessa possibilidade, mas aí, porque eu falei assim, ah, é um saco, vai no cabeleireiro e faz, e não sei o quê, toda hora, de cada 10 dias tem que ir. Aí eu cheguei à conclusão que como eu ando muito desa... Ai! Que susto. Acabou, saiu aqui. Como eu ando... Ih, vai ficar saindo, será? Como eu ando muito bagunçada, não sou de andar arrumada? Aí eu fiquei imaginando assim, eu, bagunçada do jeito que eu sou, andando igual uma... Esses dias o meu marido falou, você parece uma usuária de crack, assim, que é aquela coisa que foi uma roupa por cima do outro e sai de qualquer jeito. Aí, assim, cabelo grisalho, sem maquiagem, sem nada, sem nenhum... Vai ficar difícil. Eu vou começar a ter que me maquiar, vou ter que começar a me arrumar, vou ter que dar um contraponto, sabe? com esse meu jeito. Então, acho que vai ser mais fácil eu manter o cabelo assim. Então, se tu permite, eu vou passar, então, algumas imagens para a gente levantar alguns temas aqui. Essa é a primeira que eu selecionei, que eu achei bárbara. A relação com o espelho remonta mais ou menos a 5 mil anos atrás. Ah, não, 5 mil anos atrás foi quando o espelho foi inventado na Suméria, hoje Iraque. Mas, mais ou menos, quando eu tinha 12 anos, que eu me vi numa cômoda, aqueles espelhos de três partes. E eu vi pela primeira vez o meu perfil. Eu entrei em choque. Eu descobri que eu não tinha queixo, eu tinha pelo no busto. Eu desenvolvi o toque. Eu passava o tempo inteiro fazendo assim, ou então falando com as pessoas de frente. Vocês sabiam que só 3% das mulheres se veem como belas? e 90% dos homens se acham o máximo? Essa questão da beleza me pega totalmente. Eu, mulher gorda, então, você pode imaginar o que é para mim. Mas, tudo bem, eu também sempre procurei levar com bastante leveza. Mas, se você é uma mulher lindíssima, então, eu queria que você comentasse um pouco sobre a beleza. Mas, então, eu sempre fui escrava de muita coisa, de dietas, de exercícios. Eu sou uma pessoa vaidosa, eu sou filha de uma mãe vaidosa que cobra isso, que me cobrava isso. E uma carreira, uma profissão, aliás, que também me cobra. Então, para mim, sempre foi uma questão. Eu fiz procedimentos, eu já fiz duas táticas no rosto, já fiz lipoaspiração. Então, eu tenho consciência da ditadura da beleza, tenho consciência do quê? Do estrago que se pode fazer na vida de uma mulher. E, graças a Deus, cada vez, graças a Deus, não, graças ao avanço civilizatório, cada vez mais a gente tem conhecimento. A gente tem... Na verdade, são duas coisas. A gente tem a possibilidade de usar essas técnicas que a medicina, que a estética oferecem, com cuidado, com uma coisa criteriosa. E também de simplesmente assumir a sua idade, suas rugas, as suas histórias esculpidas no seu corpo e no seu rosto, de boa, sem esse estigma que você tem que estar magra, você tem que estar bela, você tem que estar isso, você tem que estar aquilo. Que era uma coisa que antigamente era bem mais difícil para as mulheres. essa coisa de ser um bibelô, de estar justamente dentro dos padrões. Então, talvez, eu tenha nascido numa época em que isso era cobrado. E aí também, com a história da minha vida, da minha profissão e da minha personalidade, eu embarquei nessa coisa. E, hoje em dia, se eu quiser, eu sei que posso me largar, que também é um jeito ruim de falar das coisas, mas ser o que eu sou. sei lá, nasci gorda, nasci, tenho 61 anos, nasci baixinha, nasci com mais propensão de ter costa larga e menos bunda, menos cintura, enfim, não estou dentro dos cânones da beleza que se fala. Então, é isso. Eu assisti ali e fiquei pensando, é exatamente isso aqui, até pouco tempo atrás, escrevi um texto sobre a questão da aceitação. É difícil para as mulheres ter essa aceitação e, por mais clichê que possa parecer, que a gente tem que se amar um pouco como a gente é, enfim, são as circunstâncias. Claro, e aí, com a idade, vai tendo essa sabedoria disso, disso, da aceitação e de entender tudo que a indústria da cosmética, que a indústria da estética, que o consumo te impõe. Eu acho assim, a gente não pode ser ingênua, eu fico às vezes com medo das adolescentes que no Instagram, hoje em dia tem esse outro, isso, que na minha época era o espelho da aula de dança, da bailarina, que me cobrava. Mas, hoje em dia, na questão do Instagram, aumentou muito esse negócio do transtorno desmórfico corporal, aí você faz plástica disso, plástica daquilo, você fica tentando ficar igual o filtro do Instagram, antigamente você queria ficar igual a capa da revista. Então, uma adolescente, uma criança, de repente, que não tem noção desses problemas todos, pode causar um monte de transtornos para ela. Quando a gente está mais na minha idade, a gente tem consciência disso, e sofre menos. Eu não sei, porque eu não tenho filho adolescente, mas eu imagino que seja uma questão. Mas também tem as adolescentes super à frente, empoderadas, e aí essa coisa de postar o corpo do jeito que está, se quiser. Hoje em dia, as campanhas publicitárias assumem essa pluralidade de corpos, de cores. Então, isso é muito legal. É uma coisa que não tinha na minha época. Eu também acredito que hoje tenha um pouco mais de flexibilização. Eu selecionei também um outro vídeo aqui que eu acho que tem a ver com o que tu diz na nossa idade. Porque com a alteração dos orgulhos começa um negócio chamado fogacho. O fogacho é como se fosse uma espécie de panela de pressão que te estampa atrás do seu pescoço. E você vai virando um fogaréu generalizado. você vira uma tocha urbana do imenso sol com raios emanando de você na temperatura média de um milhão de graus celsius. celsius tempos meio calafrio a qualquer hora de qualquer jeito em qualquer lugar gente não tem lógica é ótimo é aleatório como a natureza O que eu acho mais legal é que tu pega um tema que é tabu não vamos negar que é falar sobre a menopausa e a questão das mulheres enfim tu é super engraçada eu acho assim bárbaro a tua expressão tudo ali e ao mesmo tempo tu tem uma leveza assim que faz parecer assim que é bem natural aquela atuação quando eu sei que é muito difícil né se eu quiser se eu quiser comentar um pouquinho pra ti ou como tá na peça enfim sei lá Pois então a questão da menstruação que era um tabu na minha época que hoje em dia eu vejo meus colegas de 20 anos falando pra quem quiser ouvir num set de filmagem ai eu tô inchada tô uma sangueira tô jorrando sangue hoje e na minha época você não comentava isso com ninguém você escondia né você não você não chegava falando ai gente hoje eu tô menstruada imagina e a menopausa também essa minha geração né tá jogando isso na roda né tamo na menopausa e tamo aí e queremos e tem ressecamento e a pele tá assim e tem o calorão mas a gente quer a gente tem que a medicina tem que ir atrás pra nos ajudar quais os os não é que a gente porque antigamente tinha que desistir né a menopausa parece que acabou eu brinco né climatério cemitério né e e hoje e hoje em dia não a gente tá falando aí as mulheres de 60 anos tão a mil fazendo um monte de coisa não acabou pra nós então é é fácil de fazer humor com tudo isso eu acho eu acho fácil de fazer humor com tudo né eu acho eu particularmente me divirto até com situações dramáticas que acontecem na minha vida assim mas eu brinco comigo eu tiro o sarro de mim eu rio de mim muito né é um é um é um jeito é um comportamento meu então se eu passei pelo calorão né agora até eu não tô mais tendo então eu brinco com isso e se se eu tivesse eu fosse tivesse na questão da menstruação agora eu brincaria com isso agora né com leveza é claro humor né eu gosto de humor assim né não gosto de humor negro não gosto de humilhar ninguém eu posso me humilhar né mas jamais eu vou chutar cachorro morto jamais vou vou desqualificar pessoas assim mas eu eu tenho lugar de fala pra falar que eu que eu tô velha que a minha pele tá um macramê um origami um craquelado chão do sertão né porque sou eu que tô falando dos meus perrengues né os perrengues da mulher madura que eu faço mas na verdade te ouvindo ali a gente percebe que tem uma grande sabedoria né que é saber isso a a fase que tu tá vivendo e que como que tu pode tirar o melhor mas também tu não tá ali mascarando né isso que eu acho bonito assim eu também te acompanho muito no instagram diariamente diariamente eu vou lá ver as tuas colocações e eu digo assim nossa assim a Ângela ela se desnuda né em grande parte ali tu te coloca assim de uma maneira tão generosa e aí eu escuto aquilo ali e digo nossa não sou só eu e como eu deve ter várias mulheres né que aquilo ali pra gente é como se fosse um estímulo um alento assim sabe eu acho isso muito bacana assim da tua parte quando ali tu coloca né assim de parte eu também acompanhei as tuas postagens né durante a pandemia também era de uma uma delicadeza de uma lindeza né assim eu achei bem bonito tudo assim eu também eu fiquei com a minha mãe né eu não sei se tu sabe a tua mãe é amiga da minha mãe opa não sei qual é o nome da tua mãe a minha mãe era assim e elas frequentaram durante muito tempo quando a Aida era presidente do centro espírita ah que legal vou falar com a minha mãe e elas faziam chazinho elas faziam reuniões enfim e eu levava a minha mãe né e elas se reuniam ai uma fofurice uma lindeza né então durante a pandemia eu pude ver que esse teu lado doce assim né eu fiquei apaixonada por vocês ali porque nós também estávamos no momento né tão difícil assim então assim quando eu me lembro da Aidinha né a gente chama Aidinha é todo mundo chama a mãe de Aidinha a mãe é ela é fofinha né ela é fofinha e a foi pra mim foi um uma maravilha eu cheguei dia 19 enfim eu cheguei sei lá 10 de março 11 de março no sul ia embora dia 17 de março e aí estourou a pandemia e aí eu fiquei e fiquei 6 meses e aí foi pra mim eu sei que é horrível dizer isso mas pra mim a pandemia acabou sendo muito legal porque eu pude ficar com a minha mãe durante 6 meses coisa que desde que eu saí de São Paulo com 21 anos de Porto Alegre com 21 anos eu nunca tinha ficado tanto tempo com ela e nós ficamos juntas 6 meses então foi maravilhoso poder estar com ela e aí claro como essa coisa que eu tenho da pessoa divertida então era pra fazer os exercícios pra gente brincar com as coisas tudo foi e com a cuidadora também que é uma pessoa muito maravilhosa e com os 4 gatos e o cachorro então foi e tem uma coisa que foi interessante pra mim na pandemia porque a gente sempre tem que fazer muita coisa a gente tem que ir em muitos lugares a gente tem que produzir mas de repente o mundo estava parado e claro eu uma pessoa privilegiada estava lá num lugar lindo num apartamento tinha dinheiro pra comer e tal papapá então foi um foi uma pausa mesmo né foi muito muito legal pra pra e nenhuma de nós teve o covid né eu tive só depois quando eu já estava aqui em São Paulo então uma coisa que foi tão horrível pro planeta assim de uma certa maneira pra mim em particular pra minha mãe foi legal é porque eu acho que a pandemia foi essa oportunidade da gente ver né que existem valores né estão acima né desse nosso cotidiano né de ganhar dinheiro e pagar conta né pra mim também pra todo mundo foi essa é não é que eu digo eu faço a ressalva porque obviamente muita gente passou muito perrengue né que eu digo sou uma privilegiada né porque você imagina quem quem não tinha condição né tinha muita gente ficou assim eu ajudei a ter algumas pessoas amigos e tal a moça que trabalha comigo há anos também eu ficava pagando ela como se ela tivesse então pra muitas pessoas tem gente que morreu né que perdeu familiares queridos então tem que se fazer essa ressalva né e eu acho também não sei você estava em Torres sim eu fui pra Torres pra visitar minha mãe porque ela mora lá as tuas cenas externas em Torres pra gente que é aqui do sul aquilo ali era hilário né era bárbaro da gente se reconhecer ali naquelas mesmas areias e praias que a gente é Torres é tão lindo né eu adoro aquele morro lá lindo maravilhoso e eu vou eu vou a Torres desde os meus 15 anos né em Torres eu tinha contato com a Lili Lutzenberger que é filha do cara que criou o parque da Guarita né então também nessa minha época a palavra ecologia estava surgindo então elas eram vegetarianas elas falavam em ecologia e eu com elas eu aprendi coisas assim né porque a Patrícia Zimmerman a mãe dela foi acho que a fundadora do Agapã que era uma coisa que trabalhava com índios aí tinha a Lili que tinha a coisa do pai dela do Lutzenberger da ecologia e então o Torres tem essa coisa comigo assim dessa época dos meus 15 anos depois passei anos sem voltar e aí depois teve essa coisa da pandemia e agora é minha segunda cidade né eu vou sempre agora a gente falou sobre essas questões aí de que se pode chamar de um certo engajamento eu também separei uma outra outro videozinha pra gente curtir as mulheres estão batalhando desde a idade média com as bruxas que foram queimadas nas fogueiras consideradas histéricas as sufragistas roxas batalhando pelo voto feminino foram presas e torturadas as hippies coloridas pela liberdade sexual queimando sutiãs e agora as jovens verdes batalhando pelo amor nós estamos exaustas mas como disse Monde Bois não se nasce mulher torna-se mulher essa parte eu acho bem bonita bem profunda bem bacana é porque no espetáculo tem um lugar que eu vou que é como se fosse a feminista raiz assim né então eu meio que brinco isso tem um lado que eu falo ah pra satisfazer meu amo e senhor pra satisfazer os padrões de beleza eu blá 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 e aí um esse outro lado eu falo da questão de dos direitos reprodutivos falo dessas batalhas que as mulheres estão fazendo falo da questão das mães que elas acabam sendo sobrecarregadas né metade das mães do Brasil são mães solo né que no fundo quem fica com o perrengue sempre são as mães né por mais que o pai tente tá ali dividindo as tarefas não tem como a sobrecarga é é é muito maior para as mulheres então tem essa essa tem muita coisa para se falar né do desse mundo da do do feminino né da feminista do patriarcado da diferença de homens e de mulheres dessa desse novo novo entendimento que a gente tem da diversidade né né dos imensos espectros de sexos e gêneros de aceitar né a o que antes era considerado de anomalia como diversidade dessa questão retrógrada né de pessoas que ainda querem voltar para a idade média e enfim eu acho que a gente tem que andar para frente né tem que cada vez ter mais direitos né mais garantias para porque as mulheres sempre foram invisibilizadas vulneráveis as mulheres pretas mais ainda né então são as mulheres estão falando né então tem muito assunto então até destaquei aqui né estava preparando material para falar com a Ângela e eu coloquei a questão da invisibilidade feminina né por exemplo nas artes tanto no cinema como na TV e quando eu percebo isso que tu faz essa produção ela eu imagino isso que ela é exatamente até uma resposta sabe uma resposta para tu cria esse espaço de atuação né de forma qualificada engajada de forma assim né divertida leve e tu cria esse teu lugar nas artes né no teatro enfim claro que eu também te vejo evidentemente como a mulher do cinema da televisão enfim mas o que eu tenho acompanhado assim eu acho que tu tem uma assim uma identificação mesmo com essa arte do teatro né até se tu quisesse comentar isso assim ou se é uma percepção errônea não não tá correto na verdade assim tem gente que tem uma frase né que as pessoas falam que já mudou porque com a internet tudo mudou né o mercado mudou mas se dizia que o teatro é o lugar do ator o cinema é o lugar do diretor e a televisão do patrocinador né tinha esse 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 dito aí então o teatro realmente é onde o ator tem mais liberdade porque você você precisa ter a voz o corpo o domínio do palco não tem truque tecnológico por mais que possa ter né que possa ter uma projeção que possa ter um microfone uma trilha uma luz e tal mas é o então a gente tá ainda na escala humana né é um ritual que acontece cada vez diferentemente a plateia eu sempre digo que é uma testemunha nunca um espetáculo vai se repetir quando você faz cinema ou televisão é uma coisa que tá gravada que conta-se com muitos recursos técnicos você pode errar pode ir e voltar e vai ficar pra sempre né você pode assistir várias vezes então o teatro tem essa especificidade assim e e é de onde eu vim né eu vim da dança na verdade então o palco é um lugar que que desde os sete anos eu eu tenho esse domínio agora cinema e televisão é uma coisa que também eu também não é eu não tenho capacidade hoje em dia com a internet eu posso até posso criar uma websérie posso criar um podcast posso fazer um filminho né posso fazer os meus videozinhos né isso é maravilhoso e então você chega um pouco mais próxima né dessa questão do audiovisual assim mas fazer uma novela fazer um filme película e tal isso tudo eu não entendo e nem tenho essa não sei nem quero nem tenho essa vontade mesmo no teatro eu não gosto de grandes produções não eu gosto de uma coisa bem essencial assim tem a história do espetáculo que eu fiz no barril né que era eu e um barril eu gosto de chegar eu e um técnico no máximo e resolver né coisa de grandes produções tem que baixar o cenário subir eu não tenho paciência porque eu sou uma pessoa sem paciência né eu gosto dos efeitos rápidos resultados rápidos e a invisibilidade da mulher que você falou até a gente pode a gente sabe que tem tem muitos sei lá tem o a Camille Clodel que era a mulher do Rodin o Rodin que foi mais conhecido tem a Madame Curri o outro lá o casal e de repente o cara ganhou o prêmio Nobel e ela não pôde ganhar porque era mulher então tem historicamente as mulheres são menos né tem por exemplo uma mulher na menopausa antigamente assim como uma mulher na minha época de menstruação se falava que tava assim o assado e iam dizer ah isso aí é coisa de mulher isso aí é imagina da onde que né claro depois teve você podia atenuar ser atenuada juridicamente por ter estado com os hormônios alterados né tinha questão depois foi se estudando isso e na menopausa a mesma coisa então hoje em dia tem ONGs que protegem direitos de mulheres menopausadas porque antigamente uma mulher falava pro marido que tava aí se ele tirava ela pra louca teve homem que até internou mulher né e assim como as mulheres foram queimadas na fogueira consideradas histéricas tudo isso então a gente tem um historicamente as mulheres foram sofreram violências foram invisibilizadas e se for falar em mulher preta então pior ainda né e aí agora estamos aí né as mulheres as molecas já estão falando né desde que nascem você vê um tratamento que um pai dá como é que um pai cria hoje em dia um pai uma mãe os direitos das crianças as crianças tem voz eu sou de uma época que criança ficava quieta e uma menina pior ainda né fecha a perna fala baixo se comporta tem que ter um tipo de comportamento que é destinado para as meninas né você já entende eu entendia desde pequena que para os meninos sobravam aventuras liberdades e para nós controles rigidez regras mas hoje em dia eu vejo a filha do meu namorado de oito do meu marido sei lá namorado de oito anos a maneira como ele se relaciona com ela o jeito que ela faz aula de futebol ela faz enfim totalmente diferente da minha criação né então isso vai 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 trazer a formação de uma mulher completamente diferente essa menina de oito anos agora quando tiver sessenta imagina vai ser outra realidade né outro mundo nada a ver com o que a gente passou ou passa né falando essa temática assim de família enfim separei também mais uma que eu adorei aqui quero aplaudir mulheres que trilharam o caminho sem volta da maternidade né porque essas mulheres fazem uma coisa que é geral uma obra perfeita tanto que eu tenho amigas mães que elas falam cara quando eu recebo aquele filho eu não quero fazer mais nada não quero mais trabalhar só quero ficar olhando pra minha cria muito tem a ver com a histocina que é um hormônio que cria laços então realmente amamentar gerar dar à luz um super poder sem os quais nós não estaríamos aqui não é valeu mãe paga a luz você sabe que eu adicionei aí nesse discurso cada vez a gente vai vai tentando ser mais posso dizer politicamente correta mesmo eu acho que dá pra você ser politicamente correta e dá pra você ser engraçada então eu acrescento que adotar educar são super poderes né que sem os quais a gente não estaria aqui porque mãe não é só quem gera quem amamenta tem mulheres que amamentam que não são mães e tem mães que eu mesmo não fui amamentada minha mãe não tinha leite então a questão do educar do cuidar do adotar são super poderes que já vem parece que já vem no chip da mulher essa coisa da empatia eu não sei se isso que eu falo pode estar totalmente errado porque mas o fato de você vir programada biologicamente pra gerar pra ter um ser dentro de você acho que faz a diferença quem não essa coisa da empatia da sororidade a gente vê também historicamente que a gente não tem um jack estripador de saias a gente tem menos a gente tem menos líderes de a gente tem mulheres não estupram né enfim pedofilia feminina existe bem menos né então esses tipos de comportamentos tão nefastos assim parece que tem mais a ver com comportamento masculino aí eu não sei se isso não é biologia né acho que é mais cultural mesmo mas o fato de você poder gerar deve te dar uma acho que você já vem meio com essa capacidade de empatia a mulher tem um tem um a gente é experto em dar colo né em dar acolhimento eu falo assim padrão né óbvio que tem tem as coisas que saem da curva assim para o bem e para o mal mas basicamente as mulheres são muito boas em dar acolhimento né ser essa coisa de eu tenho rede de amigas assim eu tenho as minhas amigas são muito importantes para mim eu também eu também sinto assim eu gosto muito de uma imagem que diz assim que a espaçonave para chegar aqui na terra são as mulheres né se você pensar é o único portal né portal para chegar aqui no planeta né acho isso também bem bonito e acho assim adoro quando tu diz que é um superpoder né eu acho que é um superpoder mesmo acho que a gente também está assim a descobrir né toda essa nossa potência né que não é pequena mas que ainda a gente é eu falo por exemplo do orgasmo né que o orgasmo feminino é mil vezes melhor que os homens a gente tá ali a gente se liga oito dez mil terminações nervosas os homens só quatro mil também é um é um aí eu falo né que gozar é um ato potente gozar é um ato político libertador então e aí historicamente parece que a coisa a vagina né isso tudo assusta muito os homens né por isso que eles eu tô falando também dessa dessa coisa de violência de gênero né que a gente sabe historicamente acontece e continua acontecendo não sei tem porque a cada sei lá eu a cada não sei quantos minutos uma mulher é estuprada enfim então a gente tem é índices de violência horríveis né então não é não é mentira o que a gente fala né o que a gente sofre acontece mesmo né e com essa com não só com pessoas com vagina né como é que se fala enfim com com tudo que não é o masculino branco hétero poderoso esse 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 ser acaba estuprando invadindo violentando possuindo escravizando né historicamente a gente tem isso é eu diria isso que tu tu és assim uma mulher moderna tratando de tu tá justamente nesse teu contexto assim né dando essa resposta assim a gente agradece muito em nome de todas as mulheres hoje em dia tem um monte de mulher fazendo isso né a gente se assenhorando assenhorando olha esse termo né acho que pois é né agora falei essa palavra você só consegue se assenhorar né quando você tem mais sabedoria que é uma coisa que eu acho que a experiência a idade traz mesmo né engraçado esse termo fazia tempo que eu não falava mas agora para os 61 eu também brinco com isso né que é a primeira vez que te chamam de senhora né que é um status que você de repente é colocado assim você toma um choque a plateia se diverte quando eu falo isso né eu pergunto você lembra a primeira vez que você foi chamada de senhora né que e ao mesmo tempo hoje em dia tá ok tá lindo ser chamada de senhora ser chamada da mãe do rolê da tia da balada da tia do zap eu não tenho problema nenhum com isso né e aí tem essa história que a sua idade não te define né tem gente com 90 anos aí que tem uma coisa jovial maravilhosa tem gente com 20 anos que não quer fazer nada cada idade tem a sua falando isso outra coisa também que me chama atenção em ti é essa tua energia né sabe assim como é que eu te vejo assim eu te vejo como uma tempestade e tu chega assim tu é cheia de energia assim eu não sou eu sou tipo não faço nada aí tu chega ali cheia de energia eu digo não eu vou ser que nem a Ângela eu vou te ativa ativar Cláudia mas não porque por exemplo eu adoro tempestade eu adoro eu acho lindo vento chuva essa coisa intensa mas isso é da personalidade de cada um né também de fases eu também tenho meus momentos de ficar prostrada na cama né e eu também admiro pessoas mais calmas pessoas focadas pessoas que tem uma elegância fazem uma coisa de cada vez eu acho isso lindo eu invejo um pouco isso porque eu tenho essa energia eu tenho uma energia física forte né principalmente na parte da manhã agora a partir de agora tipo mais da noite eu já quero desligar tudo acaba a bateria quero dormir então eu sou um ser solar né então eu gosto eu sempre fiz exercício minha história de ser bailarina desde pequena e tal e até hoje é fundamental pra mim que nem escovar os dentes me mexer né mas é uma coisa que já veio comigo e eu gosto né então não é um esforço eu acho que você tem que ter a questão da saúde né então é interessante você se mexer o corpo humano não tá aí pra ficar sentado o dia inteiro mas tem pessoas e pessoas né então tem as doses aí então às vezes você tem que se puxar eu também vivo com dores vivo toda machucada também são os os como é que chama isso o ônus né dessa coisa assim eu perco as coisas eu não sei onde é que tá eu já quantas mil vezes eu já tive que voltar no lugar que eu esqueci o negócio me engancho me machuco tô sempre roxa então também tem coisas que são o fato de eu ser energética assim também me traz alguns prejuízos mas é bem bacana eu gosto de ver mas a gente sempre um pouco desdenha né o que a gente o diferente um pouco né o que a gente não tem é eu acho isso a gente admira a qualidade né do outro que a gente é isso mesmo que gostaria de ter mais né eu também vou te fazer umas perguntas evidente né aqui na frente de uma grande atriz tenho que te perguntar né eu gostaria que tu pudesse contar pra gente assim qual é o melhor de ser atriz né viver essas vidas diferentes viver essa diversidade de personagens assim é isso que você é isso que você já respondeu pra mim o mais legal de ser atriz é poder brincar de ser o outro né você brinca de ser assassino sem ser presa né sem matar você brinca de sei lá de situações horríveis sem ter esses problemas né da realidade então eu acho que isso o teatro né viver outros personagens é super terapêutico se você não viver não tiver isso como profissão fazer um curso experimentar isso é maravilhoso pra todo ser humano né aliás a arte em geral é maravilhoso pra todo ser humano aprender a pintar dançar cantar atuar mesmo que você não tenha isso como profissão faz um super bem né refina a alma expande sua imaginação novos jeitos de sentir as coisas de encarar a vida então isso é muito bom eu acho que é isso são as vantagens da sabe você pode através da arte se curar né você passa por um problema se você é escritora você escreve sobre ou cria um personagem sobre ou faz uma música ou pinta então é um eu acho curativo assim eu não sou a favor obviamente de você profissionalmente fazer tipo eu não vou ver o espetáculo de uma pessoa que está que não trabalhou em cima que só vomitou um problema dela né os meus trabalhos autorais sempre partiram de questões minhas mas teve todo um trabalho né em cima pra apresentar essa obra mas você pode usar isso na sua vida pessoal tomar o aqui vou escrever um negócio já 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 é ótimo então acho que é isso principalmente é isso de poder viver outras vidas é maravilhoso e claro quando eu vim aqui me encontrar contigo né que eu nem considero isso uma entrevista eu queria mais era prestar uma homenagem a você Angela Dipe e eu vi as entrevistas incríveis que tu já fez entrevistas assim profundas com os jornalistas enfim mas aí eu queria que tu me dissesse se existe alguma pergunta que tu gostaria de responder que ninguém nunca soube te fazer ai meu Deus essa pergunta nunca ninguém me fez qual a pergunta que uma pergunta ah não sei Cláudia não então assim ó eu já estou super feliz né bem assim então se tu quisesse dizer assim de dar o teu recado final eu te agradeço demais pra mim é uma celebração da vida de artista da vida de atriz estar aqui contigo tu é uma celebração da vida tudo que tu faz assim é inspirador né é isso que eu digo tu nos motiva a querer ser melhor assim assim que eu vejo as coisas que tu faz né tanto que se dá uma reprise de uma novela tua eu assisto eu tenho que confessar aqui que eu assisti o Castelo Rá-Tim-Bum com a minha sobrinha mas sempre claro que a nossa personagem preferida era Penélope isso aí vai te perseguir sempre amiga sempre porque a gente sempre vai olhar essa tua carinha e lembrar né daquela personagem fofa muito obrigada pelas tuas palavras de carinho também uma das coisas legais dessa profissão né o reconhecimento e de saber que você consegue passar coisas boas pras pessoas né da Penélope eu ouço muito que eu virei jornalista por causa da Penélope ou mesmo do Carinha de Anjo ai adoro o seu personagem então enfim o fato de eu fazer mais trabalhar mais com comédia eu fiz mais personagens assim divertidos alegres e tal menos vilãs né então é é é muito gostoso da gente ouvir assim fã né depoimento de fã mesmo isso é muito legal claro se você é atriz você quer estar na terra ser conhecida você quer que as pessoas gostem do seu trabalho você quer aplauso tudo é uma carência né que você tem e aí dependendo da sua carreira você consegue ter isso de volta ou não né e graças a Deus eu assim acho também com a idade eu já quis muita coisa né mas agora estou satisfeita com as coisas com as coisas que eu consegui assim e espero que eu consiga ainda conseguir eu consiga colocar coisas para as pessoas justamente que inspirem que que motivem né principalmente a questão das mulheres né das mulheres assim como eu sou inspirada por mulheres que falam coisas que fazem coisas que escrevem coisas e eu também consegui fazer isso é muito bom mas acho que é isso aí né gente eu vou terminar como eu termino com o meu espetáculo que na verdade é um texto da Rita Lee né que apesar da Rita ter ido agora mas eu desse espetáculo a Rita Lee fez parte da minha vida assim né trilha sonora da minha vida eu sempre falei no meu espetáculo sobre isso e ele começa com uma música da Rita Lee e termina né que é coisas da vida então assim a gente não sabe qual vai ser o fim da nossa história né então a gente não tem o que dizer a gente continua dizendo a gente não tem nada para perder então continuamos jogando não temos hora para morrer continuamos sonhando né que é dessa música coisas da vida que é essa música linda e então é isso bora lá né excelente mas falando nisso né eu sei que tu vai vir aqui para o sul para Torres quem sabe tu faz aí o serviço da peça nos conta eu sei que as pessoas insistiram para te vir me contaram eu vou estar no dia 3 de junho no Samambaia Center às 20 horas é um sábado aí compra pelo Simpla em Torres depois eu vou estar em São José dos Campos que é interior de São Paulo 10 e 11 de junho e vou estar em agosto em São Paulo no Teatro Safra vou fazer 4 apresentações às quintas-feiras às 21h30 então tem e eu estou batalhando para poder porque esse espetáculo ele pode ser tanto um espetáculo teatral com cenário com trilha com música quanto um banquinho e um microfone entendeu eu micro ou eu falando sentado é bom porque cansa ficar muito tempo em pé então ele ele se adequa muito em eventos né e ele realmente ele abarca mulheres desde os 14 anos até os 80 90 100 sei lá e também é interessante para os homens porque eles eu sempre falo que é interessante os homens os chefes os colegas os filhos aprenderem um pouco sobre a jornada hormonal feminina né porque tudo que acontece com uma mulher vai vai atingir direto ou indiretamente uma família uma empresa um né uns amigos é isso tá bom querida então muito obrigada pelo teu carinho adorei os vídeos que você preparou todo o negócio aí que você fez depois eu quero esse vídeo aí tá bom manda um beijo para tua mãe com certeza e aí não sei vamos ver se a gente se conhece ao vivo e a cores com certeza Angela admiração demais por ti agradeço demais você estar aqui e então a gente vai encerrando pessoal o nosso momento Cleópatra beijo e aí Se inscreva no canal. Rádio Frida Rock, uma rádio totalmente empoderada. Liga Mulheres no Ar, a partir do meio-dia, toda quinta-feira. Mas eu passei aqui para te dizer que agora a gente vai curtir a entrevista com a Fátima Farias. Mas antes disso, eu vou rolar um som bem legal. Fátima Farias No meu pensamento tenho estrelas Me fazem acordar toda manhã Me fazem sonhar o dia inteiro Em colorir teu mundo branco e preto Estrelas vermelhas Também amarelas Num mundo de cores Psicodélicas Nessas galáxias Sem buracos negros Pesas preciosas Enfeitando o céu É o meu amor que não existe mais no mundo Estrelas vermelhas Estrelas vermelhas Estrelas vermelhas Também amarelas No mundo de cores Psicodélicas Psicodélicas Nessas galáxias Sem buracos negros Psicodélicas Pesas preciosas Pesas preciosas Enfeitando o céu Psicodélicas É o meu amor que não existe mais no mundo Te dou de presente Não vá dizer não Pede o alto íris Do meu coração Existem caminhos É pra decolar Motores brigados Motores brigados Motores brigados Motores brigados Essa é a interpretação do Luciano Preza e a música Super Hiperespaço foi composta pelo compositor e poeta Adrian Dos de Lima em 2010 e lançada pela banda Preza em 2019. Ela é encontrada no Spotify e no YouTube. E para os corações apaixonados eu trouxe mais uma música. Fico as palavras que hoje eu não vejo Fecho os meus olhos, te sinto aqui dentro Vivo sozinho a loucura E essa magia do teu olhar O meu descanso ao entalhecer São só lembranças de outro tempo De um passado que hoje eu não vejo Fico as lembranças a me buscar Reflexo no espelho a procurar Juras e promessas pelo ar E eu sei Foi tão lindo como foi E eu sei Que o passado aqui ficou E o coração se acostumou Com a distância que você deixou Com a distância que você deixou E as palavras que ficou E o vento levou São só lembranças de outro tempo São só lembranças de outro tempo E isso Logo ganha Vivo sozinho Se eu deixou E as palavras que você desenvolve Eu sei Foi tão lindo como foi E eu sei que o passado aqui vindo E o coração se acostumou Com a distância que você deixou E as palavras em que errou O vento levou E o coração se acostumou Com a distância que você deixou E as palavras em que errou O vento levou E essa foi a banda Capitão Muntley Uma banda aqui de Porto Alegre De rock autoral Com influências do hard rock E outras várias vertentes E aí, curtiu? Eu adorei Então agora fique com a entrevista Da Fagma Faria Tchau Olá, eu sou Cláudia Machado E você está assistindo o programa Mulheres no Ar E este é o momento Dica das Gurias E nós estamos aqui com uma convidada muito especial A Fátima Farias Oi, Fátima Oi, uma boa qualquer coisa para todos Boa tarde, boa noite, bom dia Não sei o horário que vão ouvir Muito prazer Me sinto muito honrada de estar aqui contigo Gravando da minha casa Um programa com a Cláudia Imagina Dica das Gurias Ai, eu estou me sentindo uma guriazinha A convinte Ótimo Agradecida Estou muito feliz Fátima Faria Eu também Compostos Muito feliz de estar aqui com você E eu preparei uma pequena apresentação Para ti Nem é uma apresentação homenagem Então antes da gente iniciar a nossa conversa Eu vou rodar essa apresentação Mas antes ainda Aqui na rádio Frida Rock A gente tem a nossa vinheta E como vocês já viram A nossa dica de hoje É dica de livro Santas de Casa Da Fátima Farias Então vamos conhecer um pouquinho Dessa escritora maravilhosa Você está ouvindo o programa Mulheres no Ar Aqui na rádio Frida Rock E este é o momento Dica das Gurias E a nossa convidada É Fátima Farias Fátima Farias Poeta Compositora Produtora E articuladora Cultural Nasceu em Bagé Rio Grande do Sul Filha de Stanislau Farias E Maria de Lourdes Gomes Farias Tem como profissão A gastronomia Inspirada na cozinha tradicional Com temperos e ingredientes orgânicos Participa de saraus Participa de saraus, rodas de conversas e palestras Tem textos publicados em coletâneas e revistas Seu primeiro livro solo de poesia se chama Mel e Dendê E foi publicado pela editora Libretos no ano de 2020 Integrante Integrante dos grupos Sopapo Poético Afrogueto Urbano e Gente de Palavra Em rodas de samba Interpreta suas obras autorais É uma mulher em movimento Que luta pela visibilidade da arte negra No Sopapo Poético Ela participou da coletânea Pretecência Que foi publicado pela Libretos Em 2016 Também participou da coletânea Travessias de Manaã Com outras maravilhosas escritoras negras E que também foi publicado pela Libretos No ano de 2021 O ritmo contemporâneo aparece em sua poética Foi buscar também em suas paixões O que chamamos de amor romântico E escreve igualmente sobre o amor incondicional O amor fraternal O amor às causas O amor em sua essência Agora eu vou ler alguns dos poemas Dessa escritora maravilhosa Este se chama Negra Feliz Hoje estamos caminhando para um futuro de igualdade Hoje já somos respeitadas Silenciamos as ofensas dos preconceituosos Eu capto com esperteza Nos olhos delas A vontade de ter o meu cabelo A minha cor O meu gingado O meu sabor De terem a minha origem O mesmo orgulho que eu O mesmo amor Ah, sinto muito Sinto muito mesmo A tua não é a minha escola A minha não é a tua raiz A tua não é a minha pátria E a mãe África não é o teu país Sinto muito Mas sou uma negra feliz Agora o poema que se chama Grito Não mais grito Desnecessito Sei que posso ser ouvida E assim me conservo Num silencioso ai Que ecoa no infinito A fonte de todo esse material Foi o Arquivo Histórico de Porto Alegre Que fez uma exposição em homenagem Às escritoras negras Quer saber mais? Procura a Fátima nas redes sociais No Facebook FatimaRegina.Farias É isso aí, Fátima Teria tanta coisa linda Para mostrar Foi bem difícil de selecionar Mas acho que agora as pessoas Conheceram pelo menos um pouquinho Quem é essa poeta maravilhosa Eu reparei, inclusive Posso dizer aqui Um grave defeito Num dos poemas meus Eu não lembrava desse poema E na época, talvez Quando eu escrevi Eu não me dei conta Do erro que eu cometi ali Que chama África de país E a África não é um país A África é um continente Eu mesmo me corrijo Ao vivo Esse erro cometido É verdade E colocaram lá A gente dá ali Uma licença poética A gente também Sempre gostaram É, pode Acho que entenderam Acho que entenderam O que eu quis dizer Muito bacana A tua interpretação E me sinto muito orgulhosa De ver minhas obras Assim espalhadas Por aí Para o Porto Alegre Às vezes encontro pessoas Ah, Fátima Tu não tem ideia Onde tu está sendo vista Ah, eu não tenho ideia Nem quero ter ideia Nem quero Só o espelho Para mim já é o suficiente Em casa Eu me olho E diz Ai, meu Deus Hoje eu estou linda Hoje eu estou Ah, tá bom E a gente precisa trabalhar Trabalhar muito É muita responsabilidade A gente tem um compromisso Imenso Cada dia que passa Aumenta A nossa responsabilidade E o nosso compromisso Ao saber que estamos avançando Entrando em casas E lares Né? Em bibliotecas Em escolas Ou Então o caso é sério Escrever É muito sério E eu te agradeço demais Foi muito difícil escolher Qual que eu gosto mais Enfim Mas hoje a nossa dica É esse livro Incrível Que a gente vai falar Um pouquinho aqui Sobre ele Que é Santas de Casa Então eu deixo aberto Se tu quer fazer uma apresentação dele Eu fiz aqui Eu tenho algumas perguntas Mas o Não sei O que é Eu gostaria de entender O que trata esse livro O que é a importância dele Para ti Enfim Nós estamos aqui Num bate-papo Bem descontraído Eu me considero Uma autora Da oralidade Da inspiração Não sei como me chegam os textos Não sei qual tipo de veículo Né? A memória usou Para me chegar De forma tão delicada Afetuosa Para resgatar tantos pontos Importantíssimos Na minha Criação Né? De pessoa O meu crescimento Então Eu Eu escrevia já E nem sabia Que eu escrevia Além da poesia, né? Escrevia também Crônicas e contos E causos Só que eu não Não me dava conta Já que Eu sempre dei liberdade Para a palavra vir A hora que quisesse E eu obedeci É obediente Sempre fui E eu Sempre tive assim Achei muito chique Lendo os outros livros De outras autoras A nota da autora Eu abri o livro E dizia A nota da autora Ai, que lindo A nota da autora A autora dando nota, né? Para a sua obra Um dia eu vou escrever um livro E vou colocar a nota da autora Aí Antes de eu começar a escrever Santos de Casa Antes de eu decidir Que seria o livro Que ele seria publicado Eu escrevi a nota da autora E coincidentemente Infelizmente Estávamos entrando em pandemia Em 2020 Então havia muita dor Muita dor nas ruas Muita dor nas pessoas Muita insegurança Muita violência Morte E eu escrevi essa nota da autora Baseada nesses fatos Que aconteciam fora Aí nos confinamos Ficamos dentro de casa Alguns textos eu já tinha Textos soltos Pelos arquivos Catei esses textos De memórias de infância E eu não posso morrer Sem deixar isso gravado aqui Para que um dia as pessoas Encontrem E eu conte um pouco Da minha infância Aí comecei a escrever A partir deste momento No momento que eu me dei conta Que talvez Que talvez eu não sobrevivesse Lá na época Eu tinha certeza Que eu não sobreviveria Claro, hoje Agora eu tenho que mudar A minha linguagem Eis que estou aqui Então talvez Eu não sobrevivesse Então eu vou escrever O que vier Eu vou escrever O que vier Porque não tem como inventar Aí tem que esperar Chegar a lembrança A memória E a voz Nos ditando O que nós temos que dizer Se é através da oralidade São eles que vêm E me trazer as novidades Dos tempos Então eu falo muito Cito muito essa menina A transuda A menina transuda Que é a Fátima A menina Ela que me trazia Ah, mas você esqueceu Tal dia Você esqueceu Não Ah, lembrei E ali Me inscrevi E o livro foi se formando Foi se formando De 2020, 2021 Em 2022 Ele já estava pronto Logo no início Passou por alguma revisão Então em 2022 Em novembro Eu gostaria que ele tivesse sido publicado Em 2022 Mas não deu Não deu, né Em 2022 Ele já estava pronto Eu enviei para a editora A editora gostou E ele ficou pronto Em março De 2023 Tá Daí ela já Dividimos E tal O número de livros E eu já comecei A colocar ele na rua Daí de cara Ah, imediatamente As pessoas gostaram Estão gostando Estão retornando Com notícias Ó, eu li Ó, tô lendo Porque é importante também Isso Saber como o livro Vai chegar no outro O livro não é simplesmente Um livro Não é simplesmente Uma página Uma garrafa Uma caneca É um livro Ele tem que te trazer Um consolo Alguma coisa Você tem que se encontrar ali De alguma forma Naquela obra E muitas pessoas Estão dizendo Eu resgatei Nós resgateamos A poesia Através Daquele texto O afeto Esquecido A infância Esquecida O abraço De mãe Que muitas Já não estão mais aqui O abraço A saudade Do primo Do pátio Do cachorro De estimação Então Isso aí É Tem me dado Muita alegria Cláudia Tem me dado A alegria Bastante E eu separei Aqui alguns trechos Não quero dar Spoiler Para as pessoas Que depois vão ler Esse livro lindo Mas eu tenho Algumas coisas Que eu queria Dividir mesmo Contigo Mas antes Eu queria já Começar com um trecho teu Onde tu diz assim Peço licença Para através De seus olhos Contar um pouco De minha história Obedecendo A ordem Da palavra Que tem sido Minha guia Rabisquei Algumas linhas De minha trajetória Como visitante Deste planeta Então eu te peço Licença Que eu vou ler Aqui algumas partes Do teu livro E eu também Destaquei Justo essa parte Que eu acho linda A negrinha Das tranças grossas Se deixa ver Por entre as cortinas Coloridas Da janela Me espiona A cena E sorri Recordas de mim? Sou tua criança Sapeca e curiosa Uma trecho lindo 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 Agora tu comentou Marquei essa parte Que me emocionou demais Depois eu também Selecionei ali Quando tu diz Permito que fique invisível Em certos pontos Do texto A conexão direta Com Carolina Maria De Jesus Em seus diários E poemas Famintos por mudanças Conceição Evaristo Também me visita Como mestra rainha Nesse resgate De memória Tão viva e presente Eu queria que tu falasse Um pouquinho Que eu também amo Essas duas autoras Mas eu queria ouvir De ti assim Se tu pudesse fazer Um comentário Sobre elas É Nós até um certo Uma certa idade Até uns certos tempos Não tínhamos referência Nenhuma em escritora negra Né? Não tínhamos, né? Eu confesso Não com vergonha Porque eu não tenho culpa De conhecer Carolina Maria De Jesus Aqui em 2010 2011 Ela me foi Apresentada por Ana dos Santos A professora Poeta também E Conceição Evaristo Logo em seguida Quando chegou a internet Nós precisamos Tivemos a oportunidade De pesquisar Sobre nós mesmos Sobre a nossa história Então temos Encontramos aí Em forma de diário Ali onde ela Onde a menina Trançuda, né? Fala ali Oi, né? Em forma de Mais ou menos Em forma de diário Resgata Carolina Maria De Jesus E Conceição Evaristo Minha mestra Maravilhosa Mestra da Escreviva Após ler O Becos da Memória De Conceição Evaristo Eu concluí O formato E a estrutura Desse livro Porque o livro Daí não basta Apenas a gente Escrever 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 Temos que ver Qual é o formato Que nós vamos colocar Já que não é um romance É uma prosa poética Então tem que vir De uma forma Que chame a atenção Do autor E o pedido De licença Também Eu acho Que é um pouco Assim Tanto assim Ah Eu me sinto Assim às vezes Invasiva Parece que eu estou Invadindo a tua vida Entendeu? Então eu gosto Sempre de pedir licença Para entrar na tua casa Com o livro Com o livro E tu abrir o livro E me receber Com carinho Com respeito Então é um simples livro Que te joga num canto Ou esquece da estante Eu gostaria que fosse Bem mais que isso Então essas duas mestras Carolina Maria de Jesus E Conceição Evaristo Estão presentes aí Em muitos textos Em muitos textos E Carolina Maria de Jesus Também era compositora Pesquisa a obra dela Enquanto várias composições Roteiros E poesias E muitos livros Ainda inéditos Então com muito orgulho Temos essas duas Que eu cito no livro E temos muitas outras Que estão aí Só pesquisar Um monte de mulher preta Que veio antes de nós Nos deixando Esses ensinamentos E as santas de casa Que são as mestras As mestras da minha vida Então eu pedi licença Para ti E justamente agora Já lendo Dentro do núcleo Assim do livro E que fala assim Aquele março O ano é 2020 Que é o ano Que a gente passou O isolamento da pandemia E aí num trecho Do livro Diz assim Observando as paredes Da casa Imagino vultos Das que partiram Deixando histórias Aqui dentro de mim Histórias de resistência Então eu gostaria Que tu falasse um pouquinho Dessas santas Dessas santas de casa Que justo é o título Do livro E aqui a gente diz Elas estão Dentro de mim Sim Estão dentro de mim Através dos ensinamentos Da raiz Da essência Da ancestralidade Essas três santas A primeira Que abriu o leque Para a família É a minha avó Eu falo Vó Kidd Uma mulher indígena Descebote da etnia A Charu Lá em Bajé Na etnia Exterminada Pelo opressor E a minha tia Figenia Irmã do meu pai E a minha mãe Então essas três mulheres Moravam nesse mesmo quintal E nós primos todos Então esses ensinamentos Os que eu demonstro Ali no livro Que não são todos Lógico Não teria página Suficiente para escrever tudo Esses ensinamentos Me foram passados Por ela Aí por que só eu Consegui reparar isso Por que só eu Consegui Transformar em poesia Acho que é pela questão De ter nascido poeta Aí eu prestava atenção Nos mínimos detalhes Né Guardei na memória A parte boa Da infância Que é a parte Que eu exploro E brigo com a dor O tempo todo Brigo com a dor Vem dor Que eu te mostro Um sorriso Vem fome Que eu te mostro O pão caseiro Vem ignorância Que eu te mostro O livro Então eu brigo O tempo todo Com a negatividade Que às vezes Se aposta de nós Né Nos deixa Do baixo astral Não nos quer Nos ver felizes Então esse livro Resgata o que? Resgata o afeto De infância Que nos formou Formou o que a gente é hoje Apesar de todas As dificuldades A gente não sucumbiu Nenhum de nós Sucumbiu Então esse exemplo Que eu dou Das santas De casa Hoje vivas Olha eu aqui Tenho os trejeitos Da minha mãe A semelhança Da minha mãe O cabelo A vaidade O jeito de andar Então elas estão mortas Nunca Estão vivas Em cada um de nós Não é? Acho que meio Exagerei na explicação Não Excelente Adoro Adoro te ouvir Eu espero Que quem está aí Com a gente Nesse programa Mulheres no ar Estreando hoje Eu me sinto honrada De estrear aqui Com a presença Da Fátima Farias E sobre esse comentário Que tu fez agora Tuas palavras mesmas Aqui no livro Nunca se desespere Em último caso Escreva É Em último caso Escreva Quando tiver em desespero Isso pra mim Mas a gente tem várias maneiras De não se desesperar Acho que Já me desesperei muito Acho que Não sei Não tenho certeza Se coloquei no livro Acho que não Conheço Lugares bem sombrios Bem sombrios Tive muitas mãos Que me puxaram Desses lugares Ainda bem Tiraram de lá E Isso não me venceu Não me venceu Por causa do que eu falei Agora há pouco Me mostra a fome Que eu te mostro o pão A esperança O esperançar De uma vida nova Através da arte Da arte Da poesia E da não ignorância Do abrir os olhos Para esse mundo novo Que chega todo dia Todo dia Um mundo novo Todo dia um mundo novo A gente tem que Conseguir Prestar atenção nisso Que o mundo está mudando E a gente não pode Ficar para trás Temos que seguir Em todas as dificuldades Catando nos cantinhos O que há de melhor Para nós mesmos E para deixar aqui Para os que virão E com relação a isso Eu também separei Outra parte aqui Sobre as lembranças Que elas ordenam Escreva Escreva O que sente Fique à vontade Usufrua ao máximo Cada minuto Deste precioso tempo É É o tempo precioso Da pandemia Que para muitos Era só dor Só dor Mas é um tempo Que tu tem para ti mesma Então tu vai resgatar Aquilo que já estava esquecido Que realmente já estava Esquecido Não sei Se não fosse a pandemia Eu escreveria esse livro Olha só Não sei Eu não teria tempo Trabalhando a mil Correndo para cá Correndo para lá Não teria esse tempo Essa menina Atrás da cortina Me espionar Não seria vista Não seria enxergada Ela passaria por ali E eu Cozinhando Correndo Com a vida atribulada Não iria vê-la Então Até a pandemia Teve um lado bom Por incrível que pareça Com todas as dores Incrível E O que é bonito Assim Que eu acho bonito Na obra Não só nesse livro Mas nas outras também Esse aqui Por exemplo Embora pareça Que nós temos universos Tão diferentes Existe assim Uma humanidade Que nos une E eu sinto isso Quando eu leio Teus livros Assim Eu até acho Que agora não está Tantas pessoas Não usam tanto De dizer Do meu essência humana Mas eu não sei Mas é uma coisa Assim Sabe Que une A gente Nós todos E os teus livros Eu adoro Uma imagem Em outro cardápio Eu achava Eu achava Que ela nos recebia Que era para Que era para ela A questão do estudo Dessa coisa Dessa coisa Dessa coisa Dessa coisa Dessa coisa O minúsculo aposento O quarto da minha avó Também não tinha janelas E ele era do tamanho Da cama Sabe Então ele era exatamente Da extensão da cama Quando criança Esses detalhes A gente vê tudo Com ternura Mas hoje pensando Eu vejo como Isso devia ser Opressor Para ela Então Tem uma Vou destaque Que quando diz assim A escrevidão É ato de resistência Por parte do opressor Resiste aos tempos No projeto Muito bem arquitetado Forte e cruel O suficiente Para nunca enfraquecer O patrão Como até hoje A gente poderia Como isso é tão assim Tão atual Sim, é o racismo estrutural É o racismo estrutural Que prevalece E continua Muito bem fortalecido A resistência Do opressor É a escravidão Porque se terminar A escravização Hoje chamamos Escravização Se terminar Essa escravização Aí acaba O opressor Então eles não Jamais vão deixar Que a gente Se sinta Com esse poder E penso que A Santa de Casa Essas sem altar As nossas Santas de Casa De Carne e Osso Rezavam nas Santas De Gesso E pediam proteção Para aquelas Santas Frias Daquele altar Que não respondiam Não respondiam Se elas sentiam Revolta Sentiam Mas elas não podiam Passar Para nós Bem certeza Que elas sentiam Não podiam passar Porque não tinham palavras E por conta Quando eu cria Quando eu criar coragem Vou escrever sobre E me libertei Desse lugar E quem me libertou Foi a poesia Foi o livro Foi a leitura Foi a educação Foi o ensino Foi eu abrir os olhos E sair daquele lugar Não Esse lugar Eu não quero mais Eu vou cortar esse elo E cortei E quando a tu chegar lá Nesse lugar Nessa emoção De resgate De infância É essa a intenção Do livro sim É isso que eu quero mesmo Eu provoco mesmo Eu quero Esse afeto Que estava guardado Tem que sair para fora Exatamente isso Os afetos Que estão guardados Muito lindo E também O que eu acho Uma delícia Desse livro É por exemplo Quando a gente vê Essa imagem Assim ó Saíamos em retirada Com as mãos ocupadas Uma bala de mel Um perulito de caramelo Representava um presente raro Em tempos difíceis Sim Eu não sei se era Se a nossa avó Por gosto Entregava dinheiro Sobrando para nós Porque ela era muito esperta Ela era Semianalfabeta Mas ela fazia contas Com perfeição E não sei se ela Nos entregava o dinheiro Sobrando para que A gente pudesse comprar balas Ou era o dono do armazém Que nos dava Daí a gente Resgatava Dentro da sacola Aquelas balas As vezes quando a minha mãe Chegava também Com algumas compras A gente catava Algum perulito Então Essas doçuras De infância Que estavam guardadas E eu Não lembrava Quem me trouxe Foi essa menina Menina viva A Fátima Pequena E também E também Eu gosto do livro Porque ele Tem uma Capacidade Assim De Eu até escrevi aqui O preparo do pão Era como Como se sagrado Sim Era o momento sagrado De união e afeto Dessa ideia Dessa Ritualidade A partir do alimento Quando vocês estavam ali Para Sim E aí eu coloquei Assim como ali Vocês nutriam o corpo Hoje Com a tua escrita A gente é capaz De nutrir a nossa alma Porque o teu livro Ele reestabelece Isso que eu falei Lá na frente Que eu não sei explicar ainda Porque eu ainda estou Digerindo toda essa obra Mas eu assim Essa parte aqui O preparo do alimento Como algo sagrado Isso também Eu acho assim Muito lindo E eu sei que tu tem Uma relação bem grande Com o preparo Com o cozimento Eu sei que tu faz Coisas deliciosas Eu resgatei Resgatei delas Essa paixão Pela gastronomia E a parte do pão Me veio nitidamente A memória Com os movimentos E a imagem De nós crianças Sovando o pão Então fazíamos bonequinhos Cada um fazia O seu boneco Colocávamos o olhinho Que era um grãozinho De milho Aí quem ia comer Depois o boneco A gente não tinha coragem De comer o boneco Para o boneco Tinha até nome Daí a estratégia Era cada um Comer do outro Para não Porque tinha que comer Ele era ali Ali estava o nosso alimento Como é que a gente Queria ficar com fome Então era tudo Entretenimento Que é a nossa mãe Para afastar a dor Tudo estratégia delas Então por isso São santas Enquanto a de gesso Estava lá gelada Sem dar uma sequer Resposta Para as dores Outra parte Também que eu destaquei Destaquei várias Mas já estou pulando Aqui Senão a gente vai ficar Três dias É, eu acho Então Que é onde Coloca assim Vocês que estão A acompanhar Estas páginas Talvez tenham Curiosidade Imaginando Se sinto dor Enquanto escrevo Se causa dor Prefiro ficar em silêncio Como faziam as mais velhas Lembro apenas Que o exercício De escrever É agradável Enquanto libertário Sim É libertar Libertar os nossos Outro dia perguntaram O que é que eu sinto Enquanto escrevo Aí eu disse Que eu liberto demônios Mas existem demônios bons Olha só Existem demônios bons Que estão presos E querem sair Por estarem presos São demônios No momento que se libertam Se transformam em anjos Não é? Mas olha Lindo, lindo Não, eu estou aqui pulando Porque eu separei Quase todo o livro É, nós já estamos Quase no tempo Acho, né? É muito rápido O que passa, né? Mas eu quero convidar Todo mundo que está nos ouvindo Vocês estão aqui no programa Mulheres no Ar E este é o momento Dica das Gurias E a nossa dica de livro É Santos de Casa Da Fátima Farias Que é publicado Pela editora Libretos Então eu quero fazer Esse convite Para você ir lá Procurar a obra da Fátima E eu trouxe mais um pedacinho Que fala bem sobre isso Assim Que eu acho que é Uma síntese do livro Assim Que eu encontrei Organizo lembranças Como se fossem objetos E a memória faz o papel De mala Escreva Fala a voz ancestral Dentro de mim Escreva tudo o que te faz bem O que te faz mal Escreva também E deixe no livro Seus pedaços Com os detalhes Que julga importante Podem se encaixar em alguém Quem sabe um dia O carinho Vem em forma de textos Que satisfeitos Teimam fugir da mente Voando Como se fossem Poemas Ao infinito Poesia não se afasta Em nenhum momento De mim Se dá Vamos chamar De prosa poética Por isso É a construção Em cima Dos muts Das lembranças Eu Quando vejo falar No livro Fico assim Então nunca pude Como é que eu pude Como eu tive condições Pois é Mas tive Está aí Não é plágio É de verdade É maravilhoso Então Como a Fátima disse Esse aqui É só uma dica Eu já fiz o meu convite A Fátima está convidadíssima Para vir aqui Para falar sobre essa outra obra Que eu amo Que é Mel e Dendê Já está convidada Para vir em um outro momento E a gente vai encerrando Mas antes Fátima Eu quero só Colocar Um Um trechinho Um vídeo teu Que está no YouTube Eu sei que o pessoal Só vai poder escutar Suas lindas palavras Antes da gente encerrar Pode ser? Pode Claro E tu deixa depois O meu WhatsApp Meus contatos Para quem tiver interesse De adquirir o livro De Fátima Farias Editora Ou com a Fátima Farias Ou nas livrarias Mas ainda não estamos nos despedindo Depois do vídeo A gente ainda se fala Não Ok Ótimo Que tal fazermos um prato? Eu faço a janta Tu lavo os pratos Depois Fazemos assim Eu cuido de ti E tu cuida de mim Me prometa ser galante Respeitoso Elegante Que eu prometo ser calminha Fiel Andar na linha Passear contigo ao lado Chamar lá na pracinha Como é lindo o nosso amor Eu te dou um beijo Tu é como uma flor Dormir até o lado Contigo acordar Que alegria te adorar Vamos pagando a promessa Lado a lado Sem ter pressa Pois o tempo, meu querido Às vezes É pra isso ir Nunca avisa Quem vai morrer Primeiro Obrigada Fátima Fátima foi muito falho Não era esse Não Esse é o que eu mais gosto do livro Que depois eu quero que tu venha aqui falar sobre ele Mas eu vou colocar o que eu tinha pensado Pra gente finalizar Mas já fica aqui Já fica todo mundo sabendo Que esse é o meu preferido Do outro livro Mas eu vou trazer um outro pedacinho Da Fátima Então nós estamos hoje aqui Com a Fátima Farias Conversamos sobre o livro Santas de Casa Mas é impossível Num programa Poder dar toda a dimensão Da Fátima Então hoje a gente vai fazer Esse momento Fátima Farias E vamos deixar um gostinho Mas eu vou passar o vídeo Porque é muito lindo E depois a gente conversa de novo Bom dia Sou o abraço que te enviaram Já faz tempo É que me perdi no caminho Entrei no trem errado Fiquei meio atrapalhado Enfrentei giradas no Polo Norte Mesmo assim Sou um sujeito de sorte Há também a parte de perder o endereço Precisei voltar duas vezes Agora satisfeito Estou aqui Olhei para o cidadão Que se identificava Com tanta certeza Não tive dúvidas Abri meus braços Me deixei aconchegar Que tempos difíceis esses Estamos proibidos de nos tocar O jeito É criar abraços imaginários Para não enlouquecer E o dito abraço Foi tão convincente Em sua narrativa Que me deixei levar Tornando físico O cidadão Passei para ele Uma máscara E o convidei para entrar Sem esquecer O álcool E a lavação de mão Se aproxima Eu disse Servi café e bolo Ele não tolo Aceitou Se deliciou Em minha cozinha Cheia de penduricalhos Alhos e bugalhos Cozinha poética Abraço Vou te fazer um poema Colocarei os créditos Com certeza Estou encantada Com tua desenvoltura Uma beleza Ficamos abraçados Por um tempo Até que chegou Um momento Que eu mais temia O abraço Precisava partir Existiam mundos Para ele abraçar Levar aconchego Esperança Ternura Vida dura Não fossem esses abraços Não tentei segurar Pois abraço forçado É ruim de suportar Bom quando é voluntário Onde as partes Se entregam Mesmo que seja No imaginário Ele se despede No portão Deixa a máscara Pendurada na cerca Sai de cena A cena sorrindo Ai um abraço Sorrindo É lindo Abracei meu corpo Ainda sentindo O cheiro da visita Foram momentos belos Esqueci de perguntar Quem mandou ele me visitar Deixa pra lá Qualquer abraço Vindo É bem-vindo Fátima Farias Maravilhoso Fátima Eu amo Amo isso Demais Sim Esse também É uma contrapartida Da pandemia Que a pandemia Veio e nos trouxe Tanta dor Tanto horror Alguma coisa boa Tem que trazer O abraço Realmente bateu No meu portão E pediu pra entrar Eu fechei Abraço imaginário Que mal vai fazer Muito bom Maravilhoso Aqui eu vou colocar Mas Para as pessoas Encontrarem a Fátima No Instagram Para adquirir o livro Vocês também podem Entrar em contato Com a Libretos Está super nas redes Está super Assim Falado Comentado Enfim Já assisti Inúmeras entrevistas Da Fátima E se vocês colocarem Fátima Farias Nas redes sociais No Google Vocês vão encontrar Uma referência Para vocês se acharem Nesse mundo É o de meu Deus Só que eu queria dizer Isso Que esse vídeo lindo O abraço Poema de Fátima Farias Está lá no YouTube No canal Da Fátima Farias E a canção Isso Lindo Trabalho muito lindo De Duda Fortuna Meu parceiro Que fez a imagem Com a ajuda Da Greta Sua parceira Companheira E eu enviei Nós participamos De um projeto Mandamos um edital Que não passou Mas e daí Se não passou Ficou o trabalho Lindo desse jeito Tenho parceiros lindos Na minha vida Bons mesmo Tu é uma, né? Ai, agora Eu já me convenci Agora eu fiquei Super convencida Aqui na Dica de Gurias Fiquei muito convencida Agora E eu quero Nem tenho palavras Que palavras Que eu vou dizer Para uma poeta linda Como a Fátima é Eu só posso dizer Fátima, tu sabe Eu sempre digo Ao público Que eu te agradeço Porque tu realmente Assim, modificou A minha vida Alegrou a minha vida Encheu de ternura Isso Então eu digo Aqui publicamente Muito obrigado Por estar aqui Com a gente Nesse programa Eu e a Fátima A gente mora Em avenidas, né? Fátima Eu também Aqui na minha casa Também passo o ônibus Bom Então Eu queria muito Que a Fátima Estivesse aqui Na estreia Do programa Mulheres no ar Nós estamos Na rádio Frida Rock E este foi O Dica das Gurias O livro O livro O livro Santas de Casa De Fátima Fátima Farias Vou te deixar O WhatsApp O WhatsApp É 519894 15638 Estou aqui Apóstolos Para trabalhar Em prol da arte Da cultura E da educação Muito obrigada Muito obrigada Cláudia Muito obrigada A rádio Muito obrigada A oportunidade Então agora A gente vai escutar A vinheta E até a próxima E até a próxima Obrigada Obrigada por ouvir A rádio Frida Rock Aqui você ouve Os clássicos do Rock and Roll Country Soul Pop Rock Blues Tanto nacional Quanto internacional E os melhores sons Da nossa MPB Recebe atualizações diárias De notícias livres De fake news Informações diversas Quadros de variedades Rádio Frida Rock Uma rádio Totalmente empoderada Ah, o programa de hoje Ele já está acabando Mas o recado final Da Frida Da Calo Apaixone-se Por você Pela vida Depois Por quem você quiser Mas antes de ir Eu vou deixar aqui com vocês Tempo perdido Da minha banda preferida Legião Urbana Todos os dias Quando acordo Não tenho mais o tempo Que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias Todos os dias Antes de dormir Lembro-se Supondo foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E selvagem 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 Deixa o sol Dessa manhã Tão cinta A tempestade Que chega É da cor Dos teus olhos Então me abraça Forte Me diz mais uma vez Que já estamos Distante De tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo Do surro Mas deixe As luzes Acertar Agora O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Obrigado pela companhia Não se esqueçam De sintonizar Na próxima quinta-feira A partir No meio-dia Mulheres no ar Me sigam Nas redes sociais Eu sou Cláudia Machado E continue Na companhia Da programação Da minha Da tua Rádio Frida Rock Empoderada Tchau 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 Tchau